Conversa com o meu povo, nesta preparação da solenidade de Corpus Christi, solenidade do corpo e sangue do Senhor que celebraremos na próxima quinta-feira. Muitas pessoas têm feito perguntas que me levam exatamente a estas orientações que neste período eu ofereço a todos. Muitas pessoas fazem a pergunta, o que se realiza durante uma adoração eucarística? Para favorecer a oração, usem-se leituras da Sagrada Escritura, com homilia ou breves exortações, que despertem maior estima pelo ministério eucarístico. Convém que os fiéis respondam a palavra de Deus por meio do canto. É conveniente em que em momentos apropriados se guarde um silêncio sagrado. Alguns lugares gostam de rezar alguma parte da liturgia das horas, pois os louvores e ação de graças tributados a Deus na celebração da Eucaristia se estendem nas diversas horas do dia e as preces da Igreja se dirigem a Cristo e por Cristo ao Pai em nome de toda a humanidade. João Paulo II disse de uma forma muito feliz que nós podemos também, diante do Santíssimo Sacramento, contemplar o Cristo com o olhar de Maria e com o coração de Maria. Quer dizer, podemos rezar o Rosário diante do Santíssimo Sacramento. São muitas formas para nós fazermos este ato de culto, de adoração a Jesus sacramentado. Uma pergunta que não se cala e muitas pessoas têm feito a mim. Criou-se um costume de se sair com o Santíssimo Sacramento, sacerdote ou diácono pela Igreja afora. O que tem sido ocasião de não poucos abusos. E aqui chega a minha recomendação que apresentei há poucos dias aos sacerdotes da nossa arquidiocese. Não procede de forma alguma a legítima orientação da Igreja que as pessoas comecem a pensar que o encostar a sua mão, seu documento, seu celular no ostensório, na custódia, isso aqui é que signifique o culto eucarístico. Esta atitude que tem se repetido em alguns lugares e pessoalmente eu tenho recomendado aos meus sacerdotes de corrigirem este costume. Por favor, comecem a entender que se eu estou lá no fundo da Igreja e Jesus sacramentado está exposto ali no altar, eu posso rezar e os frutos da minha adoração, do meu louvor, da ação de graças, do pedido de perdão, da intercessão, da súplica, são os mesmos. Em Jesus, a Eucaristia se toca quando você comunga. Senão, nós ficamos pensando e cuidado, porque essas coisas estão entrando por aí, as pessoas ficam pensando que o Santíssimo Sacramento é aquele objeto dourado, bonito, onde se coloca a hóstia consagrada. Por favor, entendam que esta compreensão não está adequada à orientação da Igreja. O Padre e o Diácono podem sair com o Santíssimo Sacramento fazendo uma pequena procissão, a partir deste momento eu normatizo em nossa Arquidiocese de Belém. Se passar com o Santíssimo Sacramento vai até a porta e volta pelo mesmo corredor. Não procede segundo a orientação da Igreja passar mais de uma hora por ali passando com o ostensório e com a custódia. Sei que várias pessoas vão estranhar como já estão estranhando quando os sacerdotes estão repassando a minha orientação. Mas eu tenho o dever de consciência de formar as pessoas e coibir os eventuais abusos que têm acontecido em várias igrejas de nossa Arquidiocese como de resto acontecem em outras partes do nosso país e de outros países porque eu já encontrei em outros lugares também esta prática. A mim cabe orientar aquilo que diz respeito à nossa Arquidiocese. Portanto, eu peço atenção e os sacerdotes que estavam presentes em nossa reunião do clero na semana passada já me ouviram dar esta recomendação. não estou proibindo que se faça uma pequena procissão indo com o Santíssimo Sacramento para voltar até o altar antes da bênção eucarística. Desde que esta adoração comece com a palavra de Deus com pregação pode-se passar voltando ao lugar mas não prolongando excessivamente este tempo em que o Santíssimo Sacramento passa pela igreja senão nós estamos fazendo uma coisa totalmente inadequada e não estamos oferecendo formação e oração bem feita ao nosso povo. Se esta orientação certamente provocará reação e de várias pessoas e interrogações eu estarei pronto e os meus sacerdotes também estarão prontos a dar repassar essas orientações que foram refletidas entre nós no Conselho Presbiteral os três bispos e depois já foram repassadas ao nosso clero. Peço a vocês que estejam muito atentos a isso para nós equilibrarmos a maneira de realizar esses atos de adoração. Várias paróquias já estão obedecendo aquilo que foi estabelecido o Santíssimo Sacramento passe e volte ao lugar mas que não se prolongue diáconos e sacerdotes não tem a permissão de ficar passeando não gosto dessa palavra que andam usando por aí do passeio com o Santíssimo Sacramento não gosto dessa palavra e esta observação vem também da reunião dos bispos porque quando estávamos juntos em Aparecida todos estávamos preocupados com isso porque foram entrando algumas práticas que não correspondem a orientação da igreja caríssimo irmão caríssima irmã na quinta-feira dia de Corpus Christi teremos a grande celebração que acontecerá na Praça Valdemar Henrique local onde ocorreu a celebração do Congresso Eucarístico Nacional em 1953 a Santa Missa será na Praça Valdemar Henrique após a Santa Missa a processão eucarística nós pararemos em dois pontos para as bênçãos eucarísticas e a terceira bênção eucarística acontecerá na Praça da Basílica de Nazaré a missa começa às 17 horas os vigais episcopais e os parcos já estão orientados para saber de onde sairão essas pequenas processões que vão até a Praça Valdemar Henrique as concentrações depois a Santa Missa e a processão luminosa por isso o convite é que todo o povo leve para que cada um tenha uma vela nas mãos para esta processão luminosa que acontecerá após a Santa Missa do dia de Corpus Christi amanhã quarta-feira em todas as nossas paróquias as 83 paróquias da nossa Arquidiocese de Belém haverá Santa Missa Vespertina à tarde ou à noite a missa já do dia de Corpus Christi para o cumprimento do preceito de manhã no dia de Corpus Christi nós temos missas nas diversas paróquias porque muitas pessoas não poderão ir à procissão então cada paróquia já deve ter comunicado o horário da celebração da Santa Missa na parte da manhã do dia santo de Corpus Christi eu mesmo celebrarei a Santa Missa de manhã na fazenda da Esperança em Mosqueiro dessa forma nós estamos preparados e queremos viver com intensidade esse dia de Corpus Christi a comemoração do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém